salve salve rapaziada bem vindo ao canal da cbskate shop eu sou daniel e ele estou aqui para apresentar pra vocês umas camisetas que chegaram pra gente da diamond que é a collab diamond e blind é uma camiseta uma mais louca que a outra e espero que vocês gostem certo então dá aquela conferida e monstro e e aí rapaziada curtiram fala aí uma camiseta uma mais louca que a outra certo então pra você está adquirindo a sua o link vai estar aí de baixo na descrição do vídeo é só você rolar embaixo entrar no site da cbskate shop e já garantir a sua e mano já não esqueça a cbsk faz entrega para todo o brasil então vai chegar na sua casa certinho beleza é isso rapaziada espero que tenha gostado tamo junto cbskate shop é nóis